Falando sério É bem melhor você parar com essas coisas De olhar pra mim com olhos de promessas Depois sorrir como quem nada quer Você não sabe Mas aqui eu tenho cicatrizes que a vida fez E tenho medo de fazer planos De tentar e sofrer outra vez Falando sério Eu não queria ter você por um programa E apenas ser mais uma em sua cama Por uma noite apenas e nada mais Falando sério Entre nós dois tinha que haver mais sentimento Não quero seu amor por um momento E ter a vida inteira pra me arrepender Você não sabe Mas é que eu tenho cicatrizes que a vida fez E tenho medo De fazer plano De tentar e sofrer outra vez Falando sério Eu não queria ter você por um programa E apenas ser mais uma em sua cama Por uma noite apenas E nada mais Falando sério Entre nós dois tinha que haver mais sentimento Não quero teu amor por um momento E ter a vida inteira Pra me arrepender Falando sério 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 Falando sério